Você quer aprender a colocar um Lower Thirds no seu canal? E o melhor ainda, sem programa? E pode ser feito no telefone? Então vem comigo! Pra você que não sabe o que é um Lower Thirds exatamente, é exatamente isso aqui que tá passando aqui embaixo agora, onde tá aparecendo o meu Instagram, então já te convido a me seguir se você quiser chegar lá e conhecer um pouquinho mais do meu conteúdo. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho, eu sou o Ian, nesse canal eu te ensino a criar conteúdo e ganhar dinheiro na internet, e esse vídeo eu vou te ensinar a fazer um Lower Thirds pra você utilizar nos seus vídeos e na sua live se você quiser também, beleza? O site que a gente vai utilizar é a Placit, eu já tenho muitos vídeos aqui no canal sobre eles, inclusive tudo que eu falar vai estar na descrição desse vídeo, o link pra redirecionar vocês pra lá, vambora! Mas agora eu preciso de 15 segundos da sua atenção pra falar que eu também faço consultoria e configuração de canal, se você precisar de alguma ajuda profissional pra finalmente sair do zero ou começar a entender o seu rumo aqui na internet pra ganhar um dinheirinho e ter sucesso, é só me chamar em alguma rede social aqui abaixo. Bom, esse aqui é o site da Placit, ele tá todo em português, é o brplacit.net, mas eu vou deixar o link pra você entrar aqui abaixo, que é esse que tá aparecendo na tela pra vocês, que você vai se deparar exatamente nessa cena. Mas já vou vir aqui em Design, Gaming e Lower Third Banner, ou seja, eu vou deixar um link pra você ser direcionado exatamente pra essa cena daqui. Agora você tá vendo um monte de exemplos aqui que você pode personalizar, você pode ver aqui ó, Your Name Here, Your Name Here, um monte de coisa, e a maioria deles também é possível colocar uma logo. Eu já dei uma olhadinha aqui legal pra ver qual que eu vou mostrar pra vocês, eu gostei bastante desse daqui ó. Esse fundo verde é só você botar o efeito de chroma key, seja no seu Premiere, no seu aplicativo de edição pro seu vídeo, ou pro OBS também, pra sua live. É só você aplicar o efeito que esse fundo verde desaparece. E caso você goste de algum outro aqui que tenha algum fundo já personalizado, essas mulheres aparecendo, esses fundos aparecendo, você tem a opção de botar sem fundo pra ter só o Lower Thirdzinho. Tudo bem? Eu vou pegar esse daqui que eu gostei bastante, é só clicar em cima dele. E agora você pode ver que aqui embaixo tem a faixa de áudio, tá? Esse é o exemplozinho do Lower Third, eu vou dar play nele com o áudio pra você ver como é que fica. Bom, esse é o exemplo dele com áudio, tá? Você pode clicar aqui em Listen pra ouvir, ou pode clicar em Replace pra substituir o áudio à música. Aqui na própria biblioteca do Places tem milhares de músicas, e fica tranquilo que todas elas são 100% livres de direitos autorais, então você pode usar na sua live, no seu vídeo, aonde você quiser que você não vai nunca tomar strike, beleza? Então agora eu vou te mostrar como você pode configurar isso. Então aqui você pode ver, tá escrito Your Name Here, eu vou escrever Ian Wortman, e aqui embaixo Your Role, que é tipo a sua frase, sei lá o quê, eu vou botar Me Siga no Insta. E agora vamos ver como é que vai ser o Preview. Ele já mudou, já ficou legal, só que eu não quero deixar ele azul e tá sem logo. Então eu vou botar aqui em Logo, Upload Image, eu vou pegar uma imagem que eu salvei já do Instagram, que tá salvo aqui, que é esse branquinho, tá? O Instagram branquinho, você pode botar a imagem que você quiser. Vou botar Crop, que é recortar e selecionar. Já tá colocando ali a imagem, atualizou. Agora você tá vendo que tá um borrão branco. Por que que tá um borrão branco? Porque a imagem que eu botei é branca e o fundo tá branco. Então aqui em cima, no Logo Holder, eu posso mudar a cor. Eu vou botar preto, que eu acho que o preto vai ficar legal, esse é preto mais clarinho. Bom, já ficou mais bonitinho aí o exemplo. Esse azul já ficou legal, já ficou clean, uma coisa bem simples e você pode refazer ele. Você pode salvar esse, aí você quer fazer um tweet também, ou então do seu YouTube, ou outra rede social, é só você vir aqui e substituir a frase, substituir a logo. Eu vou fazer esse aqui de exemplo e vou mudar só a cor, porque eu achei ele todo preto animal. Vou botar ele todo preto aqui. E olha só como é que ficou ele todo preto, dá um efeito de degradê, né? Que tá um efeito preto mais escuro, um preto mais claro, você pode ver a cor que você quiser. Me siga no Insta em azul, achei bem legal, ficou bem clean. Enfim, você pode mudar a fonte também, eu vou mudar, olha quanta fonte tem. Vou escolher uma aqui, essa aqui, catamara. Foi que bonitinha essa. Bom, você pode ver que é muito personalizável, ficou bem mais bonito assim. e eu gostei bastante. Agora, como é que eu faço pra ver como ficou? Vou clicar aqui em Play All Slides, ele vai atualizar, vai preparar o vídeo e tal. Bom, rapaziada, esse foi o exemplo que ficou feito. Eu achei muito da hora, muito irado mesmo. E agora, como é que funciona se eu quiser baixar ele pra mim? E agora que vem a parte mais importante. Vou clicar aqui em Download agora pra vocês verem como é que funciona pra baixar, vou clicar aqui pra baixar. E agora ele vai me dar duas opções de compra, mas fica tranquilo que, cara, vale muito a pena você ver essa parte que é o mais importante. Muita gente sai daqui dessa parte e perde todo o acesso incrível que tem nesse site. Você pode ver aqui que tem como você comprar esse único vídeo, ou seja, você baixa simplesmente essa Loa 3rd, esse efeito, esse design por R$14, que já é um preço muito em conta, porque se você for pedir pra qualquer design, vai ser no mínimo R$50, no mínimo R$70, na verdade, né? Eu não vejo ninguém que compra mais barato que isso. Ou você pode fazer uma assinatura do Plano Ilimitado, que é o que mais vale a pena, e que isso aqui tá muito barato, porque eles fizeram uma reforma nos preços. Ele tava em dólar, e aí eles viram que não tava tendo muita conversão no Brasil, e alteraram pra real num preço muito mais em conta. E você assina por R$19 por mês, que é o preço de uma pizza, o preço de duas Coca-Colas hoje em dia, ou pagando R$10 por mês se você assinar o Plano Anual. Fica muito ridículo, muito barato. E você pode cancelar a qualquer momento. O melhor da assinatura, seja mensal ou anual, é que você pode baixar o que você quiser dentro do site enquanto você estiver pagando. Então, por exemplo, você assinou, fez o contrato lá com eles, pagou tudo certinho, você pode baixar uma imagem, baixar uma logo, baixar uma alerta, baixar o que você quiser. Inclusive, eu também vou deixar dois vídeos indicados pra vocês aqui agora, no final desse vídeo, mostrando como você pode configurar os seus alertas nesse site e fazer a sua logo também. Beleza? Vambora que agora eu vou explicar como é que você faz pra pegar esse design e como é que funciona pra chegar até você. Pronto, baixei, eu tô na minha conta logada aqui porque eu sou assinante, então tá vendo aqui, envork, acesso é limitado porque eu sou assinante lá no Anual. Então, aqui em My Downloads, ele acabou de ficar pronto e tá aqui, click here to download. Eu vou baixar agora, ele também veio aqui pra mim, ó. Acabou de baixar aqui, vou tirar o som pra vocês, pra eu poder falar, pra vocês ouvirem. Ficou simplesmente sensacional, posso botar isso na minha live, posso botar isso no meu vídeo, posso botar onde eu quiser, beleza? Mas como eu já tenho um, eu vou deixar esse aqui feito por enquanto e em breve eu faço umas modificaçõeszinhas que eu tô com um projeto muito maneiro e se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui abaixo, eu aprendi a fazer Lower Thirds, beleza? Quero ver se eles vão escrever certo, Lower Thirds. Tamo junto, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se inscreva em se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber mais vídeos como esse. Claro, veja esse vídeo aqui que você vai gostar muito e tem muito a ver com esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Tchau.